Galera, antes de começar o vídeo, passem no canal do meu amigo EBLBR Beilas, beleza? Não sei falar esse nome em inglês, tá bom? Ingrês. É um canal muito legal, ele traz vídeos de batalhas diárias no PvP em masmorra e também vídeos diversificados, como esse Tente Não Chorar e versão Monster Legends pra quem quer desistir do game. Eu já participei do canal dele, deixa eu ver se eu acho aqui o meu vídeo. Esse aqui, participação do Luiz Henrique, eu participei do canal dele então é um canal muito legal, batalhas aí, se você gosta de batalha esse é o canal certo pra você assistir, porque tem batalha todos os dias. Se inscreve lá e ativa o sininho pra quando ele postar uma batalha nova você ser notificado o link desse canal vai estar aí na descrição dos vídeos e nos comentários só descer aí nos comentários, o primeiro comentário vai ser o meu e vai estar o link desse canal. Se inscreve lá e bora fazer logo esse canal chegar aos 200 inscritos. Salve aí pro like e agora bora pro vídeo. Música Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil e hoje pessoal eu tô aqui pra fazer a análise da Briunda ou Brian Wilmda vou chamar de Briunda, tá bom? Bom, ela é a monstra aí secundária da corrida de equipes atual, né? O primeiro monstra é o Gácora que eu fiz a análise dele já ontem, se você não assistiu vai lá assistir. E hoje análise da Briunda, segunda monstra aí que você ganha ela sendo o segundo ou terceiro colocado, dando mais de quatro voltas na corrida ou também sendo o primeiro colocado, ok? Lembrando que ganha ela uma estrela, então ela pode ir até o nível 105. Bom, ela no nível 100 tem o poder de 3.476, uma vida de 27.445 e a velocidade de 3.388. O poder é médio, a vida é baixa e a velocidade também baixa, tá bom? Vamos ver ela no nível 105 que é o nível que o pessoal vai ganhar ela, se for ganhar ela, é claro. E aí ela no nível 105 tem o poder de 3.634, uma vida de 30.243 e uma velocidade de 3.542, beleza? Lendária de água, recebe crítico de raio, já é um monstro antigo no jogo, já veio em vários descontos aqui, fala ó, então é um monstro bem antigo no game e a descrição dela diz a seguinte coisa. A rainha viking Briunda foi traída pelo comandante do seu exército na época, Espirinus. Como parte de seu plano para governar o mundo, ele prendeu Briunda em uma jaula no oceano, mas durante o cativeiro ela prendeu a antiga magia da água, agora ela está de volta e mais forte do que nunca. Vamos aos ataques então da Briunda. Más maneiras, causa dano físico baixo a um inimigo e é sem recarga. Sangue fresco que causa dano moderado lendário a um inimigo e é um ataque sem recarga, esses dois ataques que eu disse não são utilizáveis, não são os melhores ataques da Briunda. O especial da Briunda é Eu Te Ordeno Morrer, que causa dano moderado a todos os inimigos e tem 50% de chance de possuir todos os alvos. 50% de chance de possuir todos os alvos. Só 50% de chance então não é muito bom, tá bom? Outros ataques aqui então, Alma Congelada, causa dano moderado lendário a um inimigo e é um ataque sem recarga. Matando a Beleza, causa dano moderado de água a um inimigo e tem 50% de chance de desacelerar o alvo, retardar o alvo. É uma rodada de recarga e esse ataque. E o Raizes Viking, que causa dano moderado de água a um inimigo e tem 50% de chance de acertar o alvo e aí a Briunda ganha precisão. Acho que tá meio bugado, quer dizer que causa dano moderado de água a um inimigo e a Briunda ganha precisão. Um ataque de recarga, até agora só ataques que não são... Uma rodada de recarga, né? Até agora só tá tendo ataques que não são muito bons. Vamos ver aí o resto então, porque até agora tá ruim, hein? Raiva da Rainha, causa dano pesado lendário a um inimigo e é um ataque sem recarga. Respiração gelada, causa dano moderado de água a um inimigo e congela o alvo. Além disso, a Briunda ganha mais 50% de dano. Duas rodadas de recarga e esse ataque. Outro ataque é o Michame de Briunda, que causa dano de água moderado a todos os inimigos e tem 30% de chance, só 30% de chance de possuir todos os alvos. Só 30% de chance, isso mesmo. Três rodadas de recarga e esse ataque. E os últimos ataques dela, instável, impaciente e irritável, que causa dano muito pesado e lendário ao inimigo e não requer recarga. Olhar Real, que causa dano moderado de água a um inimigo e a Briunda ganha o dobro de dano. Duas rodadas de recarga. E o Coração de Cristal, que causa dano baixo a todos os inimigos e congela todos os alvos. Então tá aqui a Briunda bebê, juvenil, ovo e adulto. Antes desse último ataque dela era só 30% de chance também de acertar. Então ela foi bufada, se eu não me engano. Mas antes era só 30% de chance de acertar esse outro ataque. Só pode colocar um tipo de relíquia nela, que é a máscara. E ela tá em três livros. Fêmea, Inverno e Legião do Bem. Então esses três livros eu já estou bom. Então se eu ganhar ela eu não vou usar. Até porque eu não gosto dela também. Ela é imune à possessão. E essa é a Briunda. Os melhores ataques dela são esse Coração de Cristal. Olhar Real. Instável e impaciente. Irritável. E o Me Chame de Briunda. Me Chame de Briunda porque é um ataque que apesar de só ter 30% de chance de aplicar o efeito. Mesmo assim possui 30% de chance. Mas pode possuir. Então é bom ter esse ataque. Esse outro Instável e Impaciente irritável é o maior dano que a Briunda tem. Então ela pode ser um pouquinho Striker também. Então é bem legal colocar esse ataque. Além disso é sem rodadas de recarga. Então você pode usar esse ataque sempre. O Olhar Real que dá o dobro de dano à Briunda. Então combinado com esse ataque e depois usar o Instável e o Impaciente irritável. Vai causar 140% de dano. E isso é um dano absurdo. Provavelmente vai matar o inimigo. E o Coração de Cristal que é o melhor ataque da Briunda. Porque é 100% de chance de congelar todos os alvos. Se acertou o dano. Acertou o efeito. Que é o congelamento. A não ser que o inimigo seja imune a congelamento. Ou algo do tipo. Ou reforçado né. E essa é a Briunda. Eu não gosto muito dela. Mas na minha opinião a minha nota para ela é 8. As runas full velocidade individual ou full velocidade em equipe. E é isso a minha opinião sobre a Briunda. Tá bom? O segundo monstro aí da corrida de equipes. Se você não assistiu o vídeo do primeiro que é o Gakura. Vai lá assistir que é um monstro muito top o Gakura. E eu não sei se eu vou trazer a análise do terceiro monstro da corrida. Que ganha aí o quarto ao sexto colocado da corrida. Se eu não me engano. Eu vou ver ainda tá bom? Mas é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já deixa o like aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E amanhã tem um novo vídeo aqui no canal. Aguardem porque vai ser top. Tô com uns projetos aí. Velho vai ser top. Aguardem. Fiquem de olho no canal. Em todo vídeo fiquem de olho. Porque em qualquer vídeo eu posso falar uma coisa muito importante. Você perder tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.